O banco de sangue do maior hospital da região nordeste mineira, que é o Santa Rosália, está com estoque mínimo. Essa situação é preocupante, né? As cirurgias, inclusive, estão sendo adiadas por causa disso. O Fantônio Pesso e o Vitor Kiko conversaram com a coordenadora do banco de sangue da unidade hospitalar, Márcia Carvalho, e ela vai repercutir isso aqui pra gente. Nicomédias, nós estamos no banco de sangue do hospital Santa Rosália, que atende a todo o nordeste mineiro. E nesse momento, nesse momento, Nicomédias, o que a gente tem aqui? Estoque vazio. Eu vou conversar com a coordenadora, Márcia, como é que está a situação da geladeira? Então, nós atendemos cerca de um milhão de habitantes aqui na macro região nordeste de Minas Gerais. E hoje, esse é o estado dos nossos estoques. Praticamente vazio. Algumas bolsas já preparadas pra pacientes. Então, a gente não tem como atender a essa população nesse momento. Mas e onde estão os doadores? Então, é por isso que a gente está aqui. Pra convidar as pessoas que são doadoras a vir doar, ou quem tem vontade de doar, a vir doar. O banco de sangue, ele funciona de segunda a quinta-feira, de 7 às 17 e nas sextas-feiras, de 7 às 16 horas. A gente não fecha no horário de almoço. Caso você tenha alguma dúvida ou queira agendar o seu atendimento, você pode estar ligando no telefone 3529-1618. Repetindo, 3529-1618 e fazer algum questionamento ou agendar a sua doação. Esse telefone também é o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, é só nos contactar. Márcia, só pra lembrar, geladeira vazia significa procedimentos adiados? Sim. Nesse momento, a gente dá prioridade aos procedimentos mais críticos. Então, procedimentos eletivos correm, sim, o risco de serem adiados por falta de sangue. Eu queria agradecer a Márcia. Bom, Nicomédi, só resta agora que os doadores do Nordeste Mineiro compareçam ao Banco de Sangue para fazer a doação. Super-herói, às vezes, não é só aquele que tem capa, que aparece nos filmes, não. Super-herói é aquele que salva três vidas de uma vez só. Basta, simplesmente, abrir a mão, fazer a doação. Fantônio e Peço, para o Balanço Geral. É isso aí, Fantônio e Peço. Tem o telefone, não tem país. 33 é o DDD, 3529-1618. 3529-1618. Tá dado o recado. Obrigado aí, Fantônio e Peço. Um abraço pra turma do Hospital Santa Rosália. Tamo junto.